Vídeo de hoje, exercícios de trigonometria na circunferência. Se você precisa aprender esse conteúdo, fica comigo nesse vídeo. Fala pessoal, professor Bruno aqui. Vocês estão no canal, fique tranquilo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um exercício sobre trigonometria na circunferência. Se você não for inscrito no canal e tiver interesse em mais vídeos como esse, inscreva-se no canal para você não perder as próximas aulas. Então, sem enrolação, vamos começar a aula de hoje. Bem pessoal, o exercício que nós vamos resolver hoje diz o seguinte. Ele te fornece o cosseno de x, te dá o intervalo para x e pede para você calcular seno de x, tangente de x, cotangente de x e secante de x. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda isso daqui. O que isso daqui está fornecendo para nós? Ele está te dizendo que o x pertence ao primeiro quadrante. É um ângulo do primeiro quadrante. Por que a questão tem que fornecer isso? Porque a gente vai fazer um cálculo aqui do seno usando a relação fundamental e vai ter um momento que você vai precisar optar pelo sinal. Se fica com o sinal de mais ou com o sinal de menos. Aí você vai se orientar pelo quadrante. Eu coloquei um ângulo da tabelinha para a gente conferir depois. Mas na maior parte dos exercícios que você vai encontrar vão ser ângulos que não são da tabelinha, não são ângulos notáveis. Então vem comigo. A gente tem o cosseno que é calcular o seno. O que você tem que usar? Relação fundamental da trigonometria. Está lá. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre dá 1. A gente tem o cosseno, eu vou substituir. E o seno você repete. Então vai ficar seno ao quadrado. Aí no lugar do cosseno, você põe meio, vai ficar meio ao quadrado. Isso é igual a 1. Aí nós vamos desenvolver isso daí. Seno ao quadrado você repete. 1 sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Isso é igual a 1. Esse 1 quarto eu vou passar para o segundo membro, ele vai negativo. Então vai ficar 1 menos 1 quarto. 1 menos 1 quarto, nós vamos tirar o MMC. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1. Perceba que está ficando 3 quartos, não é? Bacana. Aí esse quadrado aqui, ele vai virar uma raiz lá do outro lado e surge o mais ou menos. Então seno x está sendo mais ou menos raiz de 3 quartos. Nessa raiz, o 4 sai. Então seno x fica mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Aí é aquele momento que eu te falei, você vai ter que optar pelo sinal. Aí você olha para o quadrante que está o seu ângulo. Primeiro quadrante, o valor do seno é positivo. Então você vai ficar com o sinal de mais. O seno de x, então é raiz de 3 sobre 2. Tá aí. Gente, pensa aí se está certo. Pensa se essa conta que a gente fez está certa. Quem que é o ângulo que tem seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno 1 meio? É o 60, né? Bate certinho com a tabelinha. Eu sei que você já poderia ter pensado que era o 60. Mas eu estou te mostrando como que você vai fazer o cálculo para um ângulo qualquer que não seja um ângulo notável, tá? É assim que você deve proceder. Bacana. Agora a letra B. A letra B é a tangente do nosso ângulo, né? Você lembra que a tangente é o seno dividido pelo cosseno? Então é o seno x dividido pelo cosseno x. O seno do nosso ângulo raiz de 3 sobre 2, substitui. O cosseno do nosso ângulo, meio. Aí como é que você resolve essa quantinha aqui? Divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ficou assim. Você pode cancelar o 2. E aí você vai encontrar a raiz de 3, né? Beleza. Se você pensar na tabelinha, nosso ângulo é o 60, né? Tangente de 60 é a raiz de 3, certinho. A letra C, ele quer a cotangente. O que é a cotangente? É o inverso da tangente. Então vai ficar 1 sobre a raiz de 3. Tá lá. Só que a gente tem que racionalizar. Eu vou multiplicar por raiz de 3 embaixo e em cima. Aí nós vamos encontrar aí como resposta, raiz de 3 sobre 3. No denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que vira 3. Bacana. E ele também quer a secante. O que é a secante? É o inverso do cosseno. O nosso cosseno é meio, né? Então vai ficar 1 sobre meio. Como é que você resolve isso? Repete a primeira, inverte a segunda. A primeira fração é o número 1, né? É a que está em cima da barrinha maior. E a segunda é o meio. Vai dar 2, né? Beleza, pessoal. Então acabamos de resolver um exercício em que treinamos a relação fundamental da trigonometria e as outras razões trigonométricas. Se tiver gostado, deixa o like pra mim e se inscreva no canal. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.